Ontem, no horário do almoço, a gente foi acionado para um possível SAR de uma tripulação de um pesqueiro que naufragou no litoral de Florianópolis. Iniciamos o deslocamento de São Pedro Aldeia para Florianópolis durante a tarde mesmo, chegando aqui no início da madrugada e continuamos com os voos, iniciando as buscas na madrugada mesmo, dentro da nossa jornada de atividade aérea. No período da madrugada não encontramos nenhum náufrago e no dia de hoje, no domingo, após uma posição passada para nós pelo Salva Mar Sul, nós iniciamos novamente as buscas e logo no início da nossa busca a gente conseguiu encontrar o náufrago preso a uma boia indicadora do local de pesca. Realizamos a aproximação, descemos o cesto junto com os nossos mergulhadores e fizemos o resgate do náufrago. Aparentemente o senhor estava em uma condição lúcida, apesar de desidratado e há dois dias aderido. Trouxemos aqui para a base de Florianópolis e havia uma equipe da SAMU já para recebê-lo e dar os primeiros socorros e encaminhá-lo para um hospital de referência para tratamento. Uau!